E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca. Pessoal, pré-venda do FIFA, pré-venda oficial começou e eu estou aqui com uma novidade pra vocês. Presta bem atenção até o fim do vídeo que vocês não vão se arrepender. Pra quem ainda não conhece o FIFA Mania News, eu faço vídeo toda semana pros caras e eles são a maior comunidade de FIFA da América Latina, tá? Pra quem não conhece, vale a pena passar por lá, dar uma olhada lá no site dos caras, no fórum, no canal do YouTube. E além disso, eles são parceiros oficiais da EA Sports e da Warner Bros Games, tá? Essa não é a primeira vez, nem a segunda, que os caras fazem pré-venda oficial do FIFA e até hoje eles têm 100% dos clientes satisfeitos. Calma aí, não fecha o vídeo ainda, porque tem novidade e inclusive prêmio. Aguenta um pouco, dá um tempinho aí. A data prevista do lançamento da mídia física no Brasil é dia 1º de outubro e a entrega deles varia de 1 a 7 dias. Além disso, o frete é grátis pra todo o Brasil, até pra você que mora no Acre. Ah, tô zoando, véi. Mas é verdade, o frete é grátis sim. Caso você opte por Sedex, demora um pouco menos de 1 a 3 dias, mas o valor é cobrado de acordo com a sua região. E vai com seguro! Os caras vendem mais barato do que a PSN e a Live. Você tem um jogo só seu e não conta compartilhada e você tem a garantia que vai receber. Você quer mais o quê, velho? Calma aí, calma aí, não fecha ainda. Aguenta aí que tem muita coisa. Lembra que eu falei da mídia física só? Então, eles têm a mídia física e a mídia digital. Mas eu, careca do My Games Brasil, indico a mídia física pra vocês. Sabe por quê? Porque a Warner Bros. Games vai divulgar na semana que vem uma promoção pra quem comprar a mídia física. Eu não posso dizer o que é, senão o Warner vem aqui na minha casa e me aniquila. Mas eu garanto que vocês não vão se arrepender e é muito melhor ter a mídia física do que a mídia digital. Vocês podem ter certeza. Vamos pros preços? O valor para o PS4 e o Xbox One é de R$ 239,90 em 4x no cartão ou R$ 227,91 à vista no depósito ou no boleto. Vale lembrar que o frete é grátis. Pra PC o valor é de R$ 119,90 em 3x no cartão ou R$ 113,91 no depósito ou à vista. Pra PS3 e Xbox 360 o valor em 4x no cartão é de R$ 199,90 e à vista é R$ 189,91. Você vai ficar de fora dessa? É FIFA 16, galera. Eu já vou garantir o meu. E pera um pouquinho aí, não sai ainda. Tem mais uma última novidade. Se você comprar usando o código MGB de MyGamesBrasil, MGB, você concorre a prêmios no site. Os prêmios são jogos em diversas plataformas, um boné do FIFA Mania News autografado pelo Oscar do Chelsea e da seleção brasileira, uma mochila, camiseta oficial da Alemanha e por aí vai. Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar que com toda certeza eu respondo pra vocês. Eu te espero no FIFA 16.